Estou aqui neste exato momento, aqui na rodoviária, na saída do Reis Supermercado Reis, supermercado, rapaz, o meu cabelo tá aqui, tá, viu? Supermercado Reis, aqui na rodoviária de Itubiara, Goiás Eu vou andar um pouquinho aqui, acompanhar o José Vamos acompanhar aqui o meu amigo José Amigo José É, supermercado, guardar essa árvore, que sombra Teve um dia que um raio caiu ali, rapaz, o raio caiu em uma velocidade Que bateu ali no chão aqui, atravessou aqui Foi ou não foi, meu guerreiro? O raio não caiu ali? Você lembra ou não? Foi, ó Poxa, será que ninguém tá sabendo isso, não? Hã? Foi aqui, ó, isso mesmo Olha aí, galera, o raio uma vez bateu aqui, ó E atravessou, passou por debaixo aqui, né? Você que saiu aqui, ó Rapaz Foi doideiro, hein? Doideiro Estou aqui perto da rodoviária de Itubiara, Goiás Olha lá, ó A rodoviária de Itubiara, Goiás A rodoviária de Itubiara, Goiás Pensa numa rodoviária Pensa Estou na rodoviária de Itubiara, Goiás Beleza, galera? Vocês que acompanham meu vídeo Deixem seu like, seus comentários Olha aí, ó Aqui de frente da rodoviária Tem até capim Que dá pra soltar os animais Eles comem à vontade, ó Olha aí, ó Capim, ó Tudo verdinho Os animais comerem, degustarem Galeira, é o seguinte Vou mostrar pra vocês Aqui é o seguinte Aqui, ó Aqui é a entrada da rodoviária, certo? Aqui, ó Aqui entra Aí sai por lá E é isso aí, galera Vou mostrar sempre uns pedacinhos aqui pra vocês Tá bom? Aqui está o José O José está por aqui Só o like aí pra vocês aí É Estamos aqui fazendo essa caminhada Né? Caminhando um pouco Pra ficar de boa Ficar light Perder uns quilinhos Umas gordurinhas Né? O José precisa É mais pra ele Que é barriga Tem barriga, né? Que é isso Eu estou light, ó Lightinho Au, 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 au Cai dentro Cai dentro Ai, aí sim Aqui está o pátio também Que faz parte da rodoviária Ó, um pátio Show de bola Top demais Vamos pegar uma sombra agora, né? Vamos descer aí? Vamos Hoje eu estou Hoje eu estou Só passeando Né? Passeando De boa Hoje ele vai conhecer A famosa Afonso Pena A famosa Afonso Pena De noite fica Cheio de pena Vou colocar aqui Pra filmar lá pra frente Agora Agora